Macronutrientes. Saiba como manejar isso a seu favor. Vamos dar sequência a nossa série de vídeos sobre dieta metabólica ou dieta cetogênica cíclica, onde você come um alto teor de gordura e proteína durante a semana e depois você alterna isso com uma carga maior de carboidrato no final de semana. A gente já discutiu várias vezes sobre os benefícios dessa dieta metabólica. O resumo é alto nível de gordura alternado com alto nível de carboidrato. Quando você faz a ingestão de carboidrato no final de semana, você vai elevar as concentrações de insulina. Toda vez que você come carboidrato, o seu pâncreas é estimulado a produzir insulina e a insulina tem um efeito altamente anabólico. Então é importante você comer o carboidrato nessa proposta de dieta no final de semana para que você tenha o efeito anabólico da insulina. A insulina, quando ela faz picos diários ou quando ela é constantemente elevada, aí ela é ruim. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque ela acaba anabolizando gordura. Você acaba ganhando gordura e armazenando. Então a insulina deve ser controlada. Ela não deve ser constantemente elevada e nem tem que ficar dando pico. Nessa abordagem que a gente faz, antes que a insulina elevada leve ao armazenamento de gordura, a gente volta para uma dieta pobre em carboidrato e rica em gordura. Então a gente tem o efeito desejado da insulina, que é aumentar o carreamento de nutrientes para dentro da célula, mas a gente não tem o efeito indesejado, que é aumentar a lipogênese, aumentar a construção de gordura. Você, nessa elevação do consumo de carboidrato, você ocorre a elevação dos níveis de insulina e você aumenta o transporte de nutrientes para dentro da célula muscular. Antes que ocorra a formação de gordura, o depósito de gordura, os carboidratos são cortados, você controla então a insulina. Eu sempre digo, qual que é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que você consegue manter, você tem que controlar isso a vida inteira. Em essa situação em que você alterna os macronutrientes, a gente consegue manter essa dieta de forma indefinida. Bom, quais são as alterações que acontecem durante o exercício? Quando você tem uma dieta baseada em carboidrato, olha só como é que funciona. Primeiro você vai para a academia malhar. E aí você começa na sua esteira e depois você primeiro começa a queimar aquela glicose que está circulando no seu sangue. Depois disso, você passa a queimar o glicogênio que está armazenado no fígado. Depois você passa a queimar o glicogênio, que é a forma que a glicose é armazenada, que está no músculo. Depois disso, você começa o processo de gordura, que a maioria das vezes não é tão eficiente. Esse processo, apesar de estar separado por etapas, ele ocorre meio que simultaneamente. Porém, ocorre mais um do que outro. Ou seja, inicialmente você está queimando primeiro o carboidrato e praticamente não está queimando nada de gordura. Bom, como você está mantendo a sua dieta baseada na ingestão de carboidrato, a hora que ocorre a queda dos seus níveis de carboidrato, você precisa comer mais carboidrato. Já na dieta rica em gordura, o que acontece? O corpo passa a ser mais eficiente na queima de gordura como fonte de energia. Só para você ter uma ideia, uma pessoa magra tem cerca de 40 mil calorias armazenadas em formato de gordura. Só que não consegue acessar essa gordura como fonte de energia. Por quê? Porque o carboidrato que está no sangue o tempo todo, não deixa. Quando você consegue preservar o glicogênio muscular, porque o seu corpo está queimando gordura como principal fonte de energia, a primeira coisa que acontece, você tem menor intensidade de câmbio após o exercício. E ao mesmo tempo, você tem uma máquina eficiente que queima gordura. Os estudos mostram que quando você queima gordura como principal fonte de energia, você tem maior resistência ao exercício. Mas, tem mais um detalhe. Vamos supor que você fale, não, a minha dieta é uma dieta de baixo carboidrato o tempo todo. Aí você pode ter problemas. Por quê? Porque a dieta constantemente baixa em carboidrato pode diminuir a resistência ao exercício. Por quê? Porque você não consegue estocar de forma adequada o glicogênio muscular. E aí, aquela explosão do exercício, você queima, você precisa de energia num rápido período de tempo, você acaba não tendo estoque. Outro fato relevante é que quando você eleva o consumo de carboidrato, você reduz o cortisol. E o cortisol, a gente sabe que é um hormônio catabólico. Ele quebra proteína. Se você é uma pessoa estressada, dificilmente você vai ter um rendimento significativo na academia. Por quê? Porque o seu cortisol elevado faz com que você entre em catabolismo. Só que quando você chega no final de semana, numa nossa proposta, e você aumenta a ingestão de carboidrato, essa ingestão de carboidrato elevada diminui o seu cortisol. Então, você consegue controlar esse efeito deletério. Muito importante lembrar que, apesar de parecer estranho, o metabolismo de gordura é muito mais regulado pela ingestão de carboidrato do que a ingestão da própria gordura. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que seu organismo esteja adaptado a usar gordura como fonte principal de energia, a ingestão de gordura não produz gordura. Então, o pessoal fala, ah, mas eu vou comer gordura, vou engordar. A tua gordura está muito mais associada à sua ingestão de carboidrato do que até mesmo de gordura. Bom, e quanto à proteína? O que a gente tem que dizer sobre a proteína? Quando o carboidrato é a base da sua alimentação e você acaba com o seu estoque de energia, o seu corpo tende a poupar a sua gordura e usar a proteína muscular como fonte de energia. Ou seja, você vai perder massa muscular e vai aumentar a flacidez. Com isso, a gente tem um catabolismo muscular importante e prejudica também o ganho de massa muscular. Por isso que se difundiu a ideia de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, para você não cair o seu estoque de carboidrato. Esse é um ponto importante das crenças que a gente tem a respeito desses assuntos e vale a pena repetir. Por isso que muitos atletas acabam ingerindo carboidratos intra-treino. A pergunta é, como é que você vai queimar gordura se você está constantemente ingerindo carboidrato? Tem que pensar bem sobre isso. Antes de a gente progredir, a gente vai discutir alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é o conceito de macronutrientes. A gente tem os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E nós temos os micronutrientes, que são basicamente vitaminas e minerais. Então, quando eu falo na dieta metabólica ou dieta cetogênica cíclica, muitos argumentos que o povo não pode viver sem açúcar. Que a ingestão de açúcar faz muita falta. E quando suspende o carboidrato, vira um caos na vida e acaba comprovando isso. Bom, pra questionar isso, a gente vai novamente discutir alguns conceitos. Eu vou falar isso bem devagar, porque isso é bastante importante e tem que ser bem entendido antes da gente continuar. O primeiro conceito, que deve ficar bem claro, é o conceito de nutriente essencial. Nutriente essencial. Você tem que tomar muito cuidado com esse conceito, porque não se refere somente a algo importante. Pra falar alguma coisa essencial, parece que alguma coisa é só muito importante. Não é só isso. Essencial, do ponto de vista nutricional, é tudo aquilo que o meu corpo não pode produzir e, portanto, deve ser ingerido através da dieta ou da suplementação. Então, quando eu falo que o nutriente é essencial, é porque se ele não for ingerido, meu corpo não vai ter esse nutriente. Então, isso tem que ficar muito claro. E por que isso acontece? Porque o corpo consegue fazer a interconversão de nutrientes. Ou seja, ele transforma um elemento nutricional em outro elemento nutricional. Um é transformado em outro de acordo com a necessidade. Ou seja, o corpo tem essa inteligência de transformar um elemento em outro de acordo com o que ele precisa. Então, vamos começar com a proteína para poder esclarecer melhor isso. A proteína é um macronutriente. A gente já lembrou que macronutriente é proteína, gordura e carboidrato. Então, a proteína é um macronutriente e ele é formado basicamente por aminoácidos, que são as unidades menores que constroem a proteína. Tudo de estrutural que existe no corpo é formado por proteína. A proteína é a ferramenta de construção dos órgãos. Seu músculo é feito de proteína, sua pele é feita de proteína, seus órgãos são todos feitos de proteína. E os aminoácidos são as unidades básicas que constroem as proteínas. Os aminoácidos são os tijolos que levantam as paredes e que vão construir seus órgãos. Quando você ingere, por exemplo, colágeno, que você quer ter uma pele bonita, o que vai acontecer? Essa proteína, que é o colágeno, não vai ser absorvido como proteína. O organismo vai quebrar esse colágeno em aminoácidos, que são essas unidades menores, e esses aminoácidos são absorvidos. Se vai formar colágeno depois é outra história. Por quê? Porque esses aminoácidos vão ser reorganizados de acordo com aquilo que o corpo precisa. Então, se você está precisando de fazer uma cicatrização porque você passou por uma cirurgia, ou teve uma lesão, ou teve uma queda, é para lá que essa proteína vai, é para lá que esses aminoácidos vão. Não necessariamente, mesmo tendo sido ingerido como colágeno, ele vai usar isso para formar colágeno. Então, depende de como a inteligência do corpo avalia as necessidades naquele momento. Voltando um pouco ao conceito essencial, nós temos 22 aminoácidos que formam todas as proteínas. Tudo que existe proteína são formados por esses 22 aminoácidos, que são combinados de forma diferente. Imagine que os aminoácidos são as letras do alfabeto, e com essas letras você pode escrever qualquer tipo de livro. Ou seja, com esses dois aminoácidos combinados entre si, em uma sequência adequada, você pode formar todos os tipos de proteína. Desses 28 aminoácidos, você tem 8 ou 9 que são chamadas essenciais. Ou seja, se você não ingerir esses, você fica simplesmente sem. Lembrando que o conceito é sempre esse. Essencial é aquilo que o seu corpo não consegue produzir. Os aminoácidos que são chamados essenciais são fenilalanina, estidina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Nós não vamos discutir os aminoácidos condicionalmente essenciais, que em algumas situações precisam ser ingeridos. Então, esses são os tradicionalmente aceitos. E os ácidos gravidos essenciais são dois. Um da família ômega 3, que é o ácido linolênico, e o da família ômega 6, que é o ácido linoleico. A pergunta é, quais são os carboidratos essenciais? Sabemos que existem os aminoácidos essenciais, que são os 9 que a gente disse. Sabemos que existem os ácidos viagens essenciais, que são esses dois, e os carboidratos essenciais. A questão é, não existe carboidrato essencial. Por quê? Porque o corpo pode produzir carboidrato a partir de proteína e pode produzir carboidrato a partir de gordura. E por que isso não ocorre de uma forma rotineira? Muito simples, porque o corpo obedece à lei do menor esforço. Se você dá carboidrato pronto para o seu corpo ingerir, queimar como fonte de energia, para que ele vai ter o trabalho de queimar gordura como fonte de energia ou de queimar proteína como fonte de energia? Um alto teor de carboidrato na dieta impede que o seu corpo queime gordura como fonte de energia. Então, concluindo, a base de uma dieta pobre em carboidrato com a intenção de queima de gordura é isso que a gente está dizendo. A gente vai discutir nos próximos vídeos como é que isso vai acontecer. É importante que você veja os vídeos anteriores para não perder a sequência disso. É importante também para a gente que você deixe o seu comentário para a gente direcionar para aquilo que é importante para você, que está sendo útil para você. Obrigado. 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 Obrigado.